Oi meus amores, estou de volta para mais um vídeo passo a passo e hoje eu vou ensinar para vocês este brinquinho aqui ó, feito de cristais e miçangas, olha gente que lindo! É um brinco rapidinho de fazer e também super leve, tá? Ele não é pesado, tá? Por mais que vai cristais, ele não fica pesado. Aqui você pode também fazer da largura que você quiser, se você quiser essa volta aqui maior, você vai fazer maior ou menor, também pode ser feito menor, aí fica a seu critério, tá? Mas se você gostou, tá vendo esse brinco aqui, você gostou, quer saber como faz, então continue me assistindo e venha aprender mais um passo a passo. Bom, os materiais que queremos usar para o nosso vídeo de hoje serão cristais, aqui eu tenho cristais número 4, pode ser o número 3, pode também ser o número 5, depende do tamanho que você quer que fique, tá? O seu brinco, então, aqui eu estou usando o número 4, miçanga jablonex número 9, agulha, também vou usar a nossa linha 100% poliamida, ou se você não tiver a linha, você pode usar o fio de nylon 025, tá? Bom, para começar, eu vou colocar esses materiais um pouco para trás, para não desfocar aqui na hora que eu estiver fazendo o entrelaçamento aqui com vocês, tá? Então, para começar, o que a gente vai fazer? Você vai pegar um cristal, lembrando também que se você não tiver cristal, você pode fazer com qualquer conta que você tenha, pode ser pérola, pode ser miçanga maior, aquele miçangão, então, pode ser a pedrinha que você tiver para substituir aqui o cristal, tá? Bom, então, passei o cristal na agulha e vou amarrar aqui. Então, vou amarrar o cristal e vou fazer o nó 1-3-1. Para quem não sabe, o nó 1-3-1 é você vai dar uma laçada. Na próxima, você vai pegar essa ponta do fio e vai enrolar três vezes, ó. Então, você vai encostar aqui e vai passar três vezes aqui por dentro da voltinha. Aí, puxo e dou mais uma laçada. Porque eu faço o nó 1-3-1, pra não escapar aqui a minha linha. Esse nozinho, ele é mais firme e ele não vai escapar, não vai ficar correndo. Então, eu tenho aqui a minha bolinha bem firme aqui na base. Feito isso, eu vou passar o fio duas vezes por dentro do buraquinho, ó. Então, eu tenho, amarrei aqui, dou a volta aqui, ó, passo a primeira vez. E vou passar a segunda vez, ó. Então, passei duas vezes, a linha vai ficar aqui. Na lateral. E vou fazer do outro lado, do mesmo jeito. Agora, eu vou passar o fio pra ficar do outro lado aqui, ó. Então, eu tenho a linha desse lado. E vou colocar a linha pro outro lado. Então, ó, eu passei de um lado, agora eu venho para o outro lado. E puxo. Passo aqui por dentro da bolinha. E puxo, ó. Então, fiquei com linha aqui de um lado e linha do outro lado da bolinha. Agora, a gente vai começar a encaixar as miçangas. Começo com duas miçangas. Passo a agulha por baixo da linha. Por baixo da linha. Puxo. Encaixei as miçangas. Volto com a agulha por dentro da segunda miçanga. Pulo a primeira, pego dentro da segunda. Agora, eu vou... Já comecei com duas, agora as demais eu vou colocar uma miçanga. Passo a agulha por baixo do fio. E depois, eu volto por dentro da miçanga. Passo por baixo do fio, puxei, encaixo ela aqui, volto com a agulha por dentro dela. A miçanga que eu acabei de colocar. E vou fazer isso aqui até dar toda a volta ao redor do meu cristal. Sempre segurando essa linha aqui, que ficou sobrando. Então, eu pego a miçanga, passo a agulha por baixo do fio. Puxo. Volto com a agulha por dentro da miçanga. Novamente, passo a... Coloco a miçanga. Vou passar a agulha, vou passar aqui essa ponta aqui dentro da bolinha, pra ela ficar lá do outro lado. Pera aí. Só pra não me atrapalhar aqui. Pronto. Ó, passo a bolinha, passo a agulha aqui por baixo do fio. Puxo. E passo a agulha por dentro da miçanga que eu acabei de colocar. E puxo pra encostar, ó, a bolinha. E vou fazer uma fileira ao redor do cristal. E vou fazer até chegar lá no final. Novamente, ó, uma miçanga. Passo a agulha por baixo da linha. E volto por dentro da miçanga. Passo a agulha por baixo da linha. Puxo. E volto com a agulha por dentro da miçanga. E vou finalizar. Passei a agulha por baixo da linha. Volto por dentro da miçanga. Novamente. Aqui vai caber mais uma. Passei por baixo da linha. E volto por dentro da miçanga. Cheguei aqui no final, ó. Agora eu vou unir as duas miçangas, ó. Então, eu passei aqui na última. Venho com a agulha e passo na miçanga do lado. E volto na outra miçanga. Então, passei a agulha na miçanga da frente e volto na agulha na miçanga de trás. Puxando bem. Se for no nylon, vai ser a mesma coisa. Dá pra fazer do mesmo jeito no nylon. Agora, nós vamos encaixar os nossos cristais ou pérolas que você estiver usando. Pra iniciar a fileira, coloco duas miçangas, ou melhor, dois cristais. Aí, entre uma miçanga e outra, passo uma linha, ó. Então, é aquele ponto do tijolinho, tá vendo? Então, tem uma linha que passa entre uma miçanga e outra. Deixa eu aproximar. Aqui a linha tá da cor da miçanga, ó. Mas, ó, aqui, ó. Entre uma miçanga e outra, tá vendo? Ó, tem a primeira linha. E tem a segunda linha. Então, eu vou passar a agulha por baixo da segunda linha. Eu pulei a primeira, passo por baixo da segunda. Encaixei. Ó. Encaixei agora o cristal. E vou fazer a fileira aqui ao redor com cristais. Então, do mesmo jeito que eu fiz com as miçangas, agora eu vou fazer com os cristais. Comecei a fileira com duas, as demais eu vou colocar um cristal. Coloco mais um cristal, passo a agulha por baixo da próxima linha. Encaixo. Novamente, coloco mais um cristal, passo a agulha por baixo da linha, puxo e volto por dentro do cristal. Ó, e vou fazendo a volta. Novamente, coloco mais um cristal, passo a agulha por baixo da linha. Coloco mais um cristal, passo a agulha por baixo da linha, e volto por dentro do cristal. Coloco mais um cristal, passo a agulha por baixo da linha, puxo e volto por dentro do cristal. E aqui vai caber mais um cristal. Então, coloco o cristal, passo a agulha por baixo da linha, encaixo, volto a agulha por dentro do cristal. Dei a volta. Aí, vou prender aqui no cristal do lado. Então, a minha linha tá saindo aqui, eu venho no cristal da frente, ó, passo a agulha por dentro dele. E volto a agulha no cristal do lado. Pra poder prender esse cristal. E vai ficar todo preso. Então, fiz mais uma voltinha. Na terceira volta, a gente vai fazer com miçangas. Então, você vai fazer tudo que você fez aqui, ó, deu jeito que você fez com o cristal, agora a gente vai fazer com as miçangas dando toda a volta. Pra iniciar a fileira com duas miçangas. Passo a agulha, ó, por baixo da linha, ó. Puxo, encaixei, volto a agulha por dentro da segunda miçanga. Pulei a primeira, volto por dentro da segunda. E puxa, ó. Sempre puxando bem, pra ele ficar durinho aqui, tá? E outra coisa, se você estiver trabalhando com cristal, como ele é de vidro, então, você tem que tomar cuidado na hora que você estiver trabalhando. Tanto com a linha, quanto com o fio de nylon, que ele pode, tá? É, quebrar aqui, ó. Portanto, se ele ficar passando muito aqui várias vezes, ele pode quebrar. Então, na hora de puxar aqui, você toma um pouquinho de cuidado pra que não quebre a sua linha, tá? Bom, aí, novamente, vou colocar agora nas demais. Comecei a fileira com duas miçangas, as próximas eu sempre vou colocar uma. Coloquei uma miçanga, ó, passa por baixo da linha. Puxo, encaixo aqui, e volto com a agulha por dentro da miçanga que você acabou de colocar. Novamente, ó, e vou completando até dar toda a volta. Passa por baixo da linha, volto por dentro da miçanga. Novamente, ó, mais uma miçanga, passo por baixo da linha, ó, encaixo, e volto por dentro da miçanga. Mais uma vez, coloco a miçanga, passo a agulha por baixo da linha, puxo, e volto por dentro da miçanga. Ó, e aí, vou fazer mais, agora, vou fazer a fileira todinha ao redor de miçanguinha, tá? Então, aqui, eu vou completar essa fileira e volto pra mostrar o próximo passo. Pronto, gente, olha só, terminei, ó, toda a fileira, chegando aqui no final, ó, a gente vai unir as miçangas, ó. Então, a minha linha tá aqui, eu vou passar na miçanga do lado, ó, desço a agulha nela... E subo na miçanga do lado, ó, na próxima miçanga, ó, pra dar a volta. Feito isso, puxo e fiz mais uma fileira. Então, a gente vai fazer a próxima fileira de cristais. Então, do mesmo jeito que você fez aqui, você vai fazer a próxima fileira. Então, pra iniciar a fileira, a gente inicia sempre com dois cristais, tá? Então, cada fileira que você for começar, você vai começar, seja com cristal ou miçanga, você vai sempre começar com duas. Então, tá aqui, ó, com duas, novamente, ó, tem uma linha, aqui entre uma miçanga e outra, eu pulo a primeira e pego na segunda. Então, pra começar, eu vou pegar na segunda linha, tá? Feito isso, ó, passei, encaixei o meu cristal, volto por dentro do segundo cristal. Ó, puxo aqui. E vou encaixando os próximos, ó, dando a volta. Então, pego o próximo cristal, passo a agulha por baixo da linha, encaixo e volto com a agulha por dentro do cristal. Novamente, mais um cristal, passo a agulha por baixo do fio, puxo e volto por dentro do cristal. E aí, você vai fazer a volta toda. Terminou essa volta com o cristal, você vai fazer mais uma volta com miçanga, tá? Então, aqui você vai fazer as voltas, tá? E quando completar quatro voltas com cristais, aí a gente vai fazer a finalização, tá? Então, aqui eu só vou adiantar, você só vai repetir esse passo até ficar com o cristal aqui, ó, ficar com quatro voltas. Então, eu tenho uma, ó, tem a primeira aqui de dentro, duas, três, e aí vou fazer mais uma pra completar quatro, tá? E aí, você vai intercalando. Terminou a fileira do cristal, faz a fileira de miçanga. Terminou a de miçanga, faz a de cristal, sempre seguindo esse mesmo passo, tá? Então, eu vou dar uma adiantada aqui e volto pra gente finalizar. Pronto, gente, olha só, terminei. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Contando com a do meio, ó, ficou com uma, duas, três, quatro. Então, eu cheguei aqui na quarta fileira de cristais. Agora, a gente vai fazer a finalização. Se caso você quiser essa parte maior, você vai fazer mais fileiras, tá? No meu caso aqui, eu vou deixar neste tamanho mesmo. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos fazer o mesmo trabalho aqui com miçanga, só que em vez de você ir colocando de duas em duas, na primeira fileira a gente vai colocar três. Ó. Então, eu vou começar com três miçangas agora na primeira fileira. Passo a agulha por baixo do mesmo jeito. Puxo. Encaixou. Volto por dentro da terceira miçanga, ó. Então, pulei com uma, duas, volto nessa do ladinho aqui, ó. Que é a terceira miçanga. Tá vendo, ó? Pulei com uma, duas, volto por dentro da terceira. Voltei e puxo. Puxo aqui e encaixo. Ah, gente, outra coisa. Eu acho que eu não falei no começo do vídeo o tamanho do fio. Você vai medir uma abraçada mais um pedaço, tá? Então, mais ou menos, você vai tirar aí um metro e meio, um metro e sessenta de fio pra poder dar pra você fazer essa voltinha aqui todinha com essa medida de fio, tá? Então, olha só. Agora, nas demais, eu vou colocar sempre duas. Então, comecei com três e agora eu vou sempre colocar duas miçangas. Coloquei duas miçangas, passo a agulha por baixo do fio, puxo, volto por dentro da segunda, ó. Pulo a primeira que ficou lá em cima e volto por dentro da segunda que tá aqui embaixo. Voltei, puxei. Novamente, duas miçangas, passo a agulha por baixo do fio, ó, encaixo, pulo a primeira de cima e volto com a agulha na miçanga do lado, que é essa aqui que está pra baixo, ó. Então, pulei a primeira, volto dentro da segunda. Novamente, ó, mais duas miçangas, passo a linha por baixo, ó, passei o fio por baixo, a agulha, puxo, encaixo, volto com a agulha por dentro da segunda. Pulei a primeira que fica aqui em cima e volto por dentro da segunda. E aí, vai ficando desse jeito aqui o trabalho, ó, vai fazendo uma pontinha. E esse trabalho você vai fazer em toda a volta. Sempre colocando duas miçangas, passo aqui por baixo do fio, encaixo. Encaixou aqui, ó, pulo a primeira miçanga que tá aqui em cima e volto na miçanga do lado, que é a segunda miçanga, ó. E volto, puxando. Puxo bem aqui, ó. Novamente, duas miçangas, passo a agulha por baixo do fio. Encaixo, volto a agulha por dentro da segunda miçanga. E aí, você vai completar toda a volta, tá? Então, aqui eu vou dar a volta e volto pra mostrar pra vocês a finalização dessa parte. Pronto, gente, olha só que lindo que vai ficar. Então, o meu círculo vai ficar deste tamanho, se você quiser maior, você vai fazer mais fileiras, tá? Chegando aqui no final, tá? Então, você vem aqui, ó. A linha tá aqui, ó. Coloco uma miçanga. Desço na miçanga do lado, ó. Pra finalizar. Aí, eu venho aqui embaixo, ó. Eu vou fazer aquele nozinho. Passo a agulha, ó, entre duas miçangas. Faço o nozinho. E agora, eu subo na miçanga do lado, ó. Venho aqui e vou subir. Pronto. Subi e tô aqui finalizado. Aí, agora, é só colocar o pino para brinco. Gente, vocês podem colocar qualquer pino, tá? Ou pode pegar um pino assim, colocar, só que no tom. Nesse caso aqui, tem que ser um dourado, né? Pra ficar bonito. Pode ser um pino maior do que esse. Ou você pode pegar o pino que você tem e cobrir com miçangas. Igual eu fiz aqui, ó. E colocar, porque vai ficar mais bonito aqui o seu brinco. Tá? E aqui, agora, a gente só vai costurar. Pra quem não sabe como cobrir o pino para brinco, gente, eu tenho vídeo aqui no canal, tá? Então, eu vou deixar o link aqui em cima. É só você clicar, tá? Que lá eu ensino como cobrir este pino aqui. Na verdade, tem dois vídeos que eu ensino. Bom, na verdade, tem dois vídeos, tá? Onde eu ensino a cobrir o brinco, o pino, tá? De duas formas. Dessa forma redondinha aqui e uma outra forma, tá? Então, eu vou deixar os links pra vocês aqui em cima. Vai aparecer o izinho aqui, tá? Onde vai ficar o link de onde... Do vídeo, né? Onde eu ensino a cobrir este pino aqui, ó. Tá? Bom, aí você, com o seu pino já coberto aqui, a gente só vai costurar na base. Então, a minha agulha, a minha linha já tá aqui, ó. E eu vou começar a costurar. Então, eu venho aqui na parte de baixo, ó. Aqui no meu pino ele tem a basezinha aqui, ó. Então, eu vou começar a costurar aqui. Então, eu venho aqui e só passo na basezinha dele. Vou encaixar aqui, ó. E aí, é só costurar. Então, aqui é super simples. Vou costurar pra ele ficar desse jeito aqui. Olha que lindo vai ficar o nosso brinco. Então, aqui... Eu vou só fazer a costura. Passo por dentro de algumas miçangas. Puxo. Encaixo aqui. Passo aqui dentro, na base do brinco. E aqui, pra costurar, gente, é só isso. Vocês vão passando por dentro das miçangas e vai costurando. Deixando ele bem durinho aqui, ó. Olha só. Na hora que você for costurar aqui, se você quiser colocar o cristal ou a pérola que você tiver usando... Você vai fazer a costurinha da pérola aqui no meio, tá? Lá no início do vídeo. Então, quando tiver iniciando o vídeo lá, como eu mostro costurando... Em vez de você iniciar com miçanga, você pode iniciar com o cristal. Aqui também vai ficar bem bonito. Olha só. E aqui eu vou só finalizar. Deixa bem durinho aqui, tá, gente? Pra... Com o brinco bem bonito. Olha só. E aí, terminou de costurar, você vai finalizar aqui, tá? E aí, pra finalizar, você vai trazer o fio aqui pra trás. Vai dar um nozinho. E aí, pra fazer aquele nozinho que eu já ensinei pra vocês, ó. Faz o nozinho. Finaliza aqui. Corta o excesso do fio. Bem rente. E aí, gente, olha só que lindeza. Está pronto o nosso brinco. Não fica pesado. Também não é muito grande, ó. Comparando aqui a palma da minha mão. Então, você pode fazer menorzinho, se você quiser. Se você quiser maior, você pode fazer mais fileiras. Se você quiser com cristais ou pérolas maiores, também é só fazer com mais fileiras. Tá? E esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, dá um joinha aí pra nós. Clique em gostei. Se inscreva no nosso canal pra você que ainda não é inscrito. E os links, gente, da nossa rede... Da minha rede social vai ficar todos aqui embaixo no bloco de informações. Junto com a listinha de material, tá? E a numeração das pedrinhas que eu usei aqui neste vídeo, tá? Então, fiquem com Deus. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!